No Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, chegou um pedido inusitado de habeas corpus. Um preso de São Paulo está tentando conseguir a progressão de regime de pena com petição escrita em papel higiênico. Em pouco mais de dois meses, esta é a segunda vez que o STJ recebeu um pedido de habeas corpus escrito à mão em um papel higiênico. A petição chegou pelos correios e foi direto pelo protocolo do tribunal. O autor está preso na penitenciária de Guarulhos 1, em São Paulo. Em quase dois metros de rolo do papel, pede que seja concedida a progressão de pena ao regime semiaberto. No documento, o detento diz ter cumprido metade da pena sem nenhum registro de falta disciplinar e alega que está sofrendo constrangimento ilegal, porque já teria preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício. Ele foi condenado por fulto e estelionato a quase 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. O habeas corpus já foi registrado e, depois de digitalizado, será distribuído para um dos ministros que compõem as turmas especializadas em matéria penal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto